Libra. Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai se desculpar com alguém e não vai se arrepender. Se quiser levar as coisas muito rapidamente, você pode causar problemas a si mesmo. O resultado não será grave, mas será que vai ter alguma utilidade? Vá com calma e tenha cuidado com o que come. Humor. Você terá menos paciência para ouvir os outros. Não os julgue antes de ter certeza de ter entendido completamente e seja plenamente informado. Amor. Sua visão realista em questões emocionais corre o risco de ofender o seu parceiro hoje. Você deve ser discreto para que possa chegar a um entendimento sem estragar as coisas entre vocês. Evite assuntos polêmicos. Dinheiro. Você estará mais disposto a aproveitar ao máximo a vida do que a se dedicar a questões financeiras. Não insista. Trabalho. Suas faculdades críticas lhe permitirão encontrar soluções para organizar o seu trabalho no futuro. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.